Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Nesta edição, o destaque é o trabalho realizado com as agroindústrias familiares. Confira! Na região de Porto Alegre, produtos derivados de cana-de-açúcar surgem como alternativas de renda para os agricultores familiares. Agroindústrias familiares da região de Juí recebem certificação de qualidade. No município de Itati, número de agroindústrias familiares registra um aumento no processo de produção do suco de uva integral e os tipos disponíveis no mercado. Produtores do litoral norte cultivam o açaí palmeira-jussara como forma de preservação da mata atlântica e incentivo à agroindústria familiar. E a produção do açaí chega nas escolas municipais da região. Vamos aprender a fazer batida de banana com açaí, que é servida na merenda escolar. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Imateras Car, Gaúcha. Os produtos derivados da cana-de-açúcar são tradicionais em Santo Antônio da Patrulha, região de Porto Alegre e representam a principal fonte de renda para as famílias, de Aracema Heldet. Vamos ver como esta mulher batalhadora transformou os problemas em oportunidades ao montar uma agroindústria. Não é à toa que Santo Antônio da Patrulha, cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, é chamada de terra da cachaça do sonho e da rapadura. A cana-de-açúcar movimenta a economia do município a ponto de motivar a legalização de 20 a 25 agroindústrias que fazem melado, açúcar mascavo ou rapaduras. Hoje o município está se caracterizando por ter na agroindústria uma atividade muito importante, onde o produtor está agregando valor ao produto transformado. Para ser mais preciso, hoje nós trabalhamos com 25 agroindústrias de diferentes setores, de diferentes segmentos. Então é um trabalho muito intenso que está evoluindo, está crescendo e vai culminar com a elaboração de um plano municipal de agroindústria. A Aracema e Germano, da Roça Grande, fazem parte desse grupo que decidiu investir em uma agroindústria e continuar morando no meio rural. A deles está formalizada há seis anos e representa a continuidade da tradição das famílias Medeiros e Heldt de plantar a cana e extrair dela o melado e o açúcar mascavo. Vem já tempo dos nossos avós, e daí já passaram meus filhos, meu pai no caso, e nós continuamos. A minha esposa também, os pais dele também, a mesma função, né? E a gente está aí continuando. Para continuar o negócio da família, eles tiveram que transformar os problemas em oportunidades e cumprir com as exigências legais. E a EMATER esteve presente na elaboração do projeto e em todas as etapas de qualificação da infraestrutura, da produção e dos produtos. E aí eu entendi a pressão, né? Se eu não voo no médio, eu acho que nem estava aqui hoje, né? Em três dias, 7 quilos não comia, só chorando. E aí o que vocês decidiram fazer depois disso? Aí decidimos, assim, paremos com a microempresa que nós tínhamos, né? Ideia de plantar a cana e transformar aquilo que nós produzíamos, né? Então, daí é onde eu resisti, tem a agroindústria no nome da minha esposa, né? E que nem em casa a gente está fazendo hoje, daí faz feiras, né? Porque mercado, a gente sim, a gente não tem mercado porque é só nós dois trabalhamos, né? Aí não tem... Aí vocês fazem aquilo que vocês estão falando. É, é. E aí... E tá bom assim, puxando? Tá bom, né? Tá feliz desse jeito? Temos, feliz desse jeito, divertimento, né? Uma terapia, que nem diz, né? São famílias que a EMATER acompanha, né? Tanto a equipe técnica, como na parte da Márcia, né? Com o Clube de Mães, onde a gente fez o levantamento topográfico, né? E todo um trabalho, né? Que a gente faz com a água, no caso de limpeza da caixa d'água, né? E também o destino das águas servidas. Então, são famílias dessas oito comunidades que a gente já trabalha há algum tempo com outra atividade. O plantio, a colheita, o processamento. Tudo é feito pelo casal. A partir dos produtos que eles cultivam de forma ecológica. É devido, assim, a gente produzir aquilo que a gente planta aqui, né? Aí, de fato, planta a cana, já... De fermento, a gente tem que vender o melado. E assim, com a água em duas, a gente se transforma, né? Planta a cana, pão melado, o açougue com as cava. No caso, hoje, vem pra merenda escolar, né? As feiras, né? E assim como a produção, a venda também é feita pelos dois em feiras e eventos. Inclusive, para quem quer um produto feito na hora, o casal faz a raspa da rapadura. É, elas são boas, né? Porque daí, antes sim, a gente capricha com o produto, né? Dá que nem... Hoje, o açougue mascavo a gente vende porque tem aquela confiança na gente, que é um produto natural, né? Então, aí já, que nem vende lá de Sapiranga, pega o açougue aqui que já tem aquela confiança na água. É colonial, né? A gente não usa nada assim de agrotóxico, adubo, nem nada. Tudo natural. Enquanto muitos setores da economia brasileira estão recuando, o município de Itati tem registrado um aumento no número de agroindústrias, dentro das normas. Nossa equipe foi até a cidade que fica na Serra do Mar, no litoral norte do Rio Grande do Sul, para mostrar como eles estão fazendo isso. Em Itati, cerca de 3 mil pessoas vivem com tranquilidade na cidade que fica próxima à Serra do Mar e que conserva muitas belezas naturais. A cana-de-açúcar e a banana sempre foram os principais produtos plantados por aqui. Mas agora, eles estão contribuindo para aumentar a renda e melhorar a vida de agricultores que estão investindo em agroindústrias. Muitas famílias aqui do interior do município de Itati processavam alimentos em estruturas como essa. Uma ação da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde, onde várias delas foram autuadas, serviu de mobilização para que muitas delas passassem por um processo de regularização aqui no município. Quando a gente se deparou com um problema, uma problemática, então a gente buscou as parcerias, unindo forças, para que a gente conseguisse atender toda a demanda. Então, o Conselho de Desenvolvimento Rural de Itatilha é muito forte, foi parceiro. O Conselho é gestor de um fundo municipal, que disponibilizou recursos para as agroindústrias fazerem regularização através de financiamento. A Prefeitura também de Itati muito parceira, na parte principalmente da disponibilização, disponibilizar o recurso também, porque está vinculado à Secretaria da Fazenda. A questão das análises de água, que toda a agroindústria precisa para encaminhar o alvará sanitário. E também na parte de reforma, eles foram parceiros, onde precisou de máquinas, na distribuição de material. O Sindicato também dos Trabalhadores Rurais, que é uma extensão de terra de areia, também foi muito parceiro. Através de um fundo FRAP que nós temos, que é um fundo dos agricultores. Na verdade, esse fundo é patrimônio dos agricultores do município. Então a gente geriu isso, veio segurando esse fundo, chegou na agroindústria e a gente investiu isso. Aí fizemos 12 agroindústrias de uma vez só, que é pouquinho, não é muito, mas deu 7 mil para cada um, para eles começarem, para ir caminhando. Daniel, da localidade de Três Pinheiros, foi um dos agricultores que resolveu usar os recursos do fundo para regularizar a agroindústria. Meu pai, ele trabalhava no tempo antigo, mas as coisas eram assim feitas à vontade. E a gente começou também a trabalhar do mesmo jeito. Mas as coisas foram apertando para fazer melhor. Até chegou o momento que a saúde esteve aqui e a gente resolveu a fazer esse trabalho aí. E vimos que teve uma grande vantagem, porque melhorou o trabalho, melhorou o preço do açúcar, melhorou a procura. A cana de açúcar que ele usa na produção é toda plantada por ele e a maior parte do processamento ocorre no inverno. O agricultor faz até 60 quilos de açúcar mascavo por fornada, o que rende uma produção de até 3 mil quilos por mês. A gente investiu aqui, eu investi a base de uns 15 mil reais, mas não me arrependo. É duas, três pegadinhas no açúcar que a gente dá no trabalho, isso aí a gente paga tudo. Então é coisa mínima. Então é só um bicho para olhar assim, é um gigante para olhar na arrancada, no começo. Mas ao momento que começa a fazer, a gente vê que aquilo não é nada. Então eu quero dizer para os companheiros que façam, não se assustam, não corram, façam por causa que é bom e é vantagem. Tem procura no açúcar e tem preço também. Assim como o Daniel, as famílias dos irmãos Renato e Romildo também estão investindo e regularizando a agroindústria. A E-Matéria, ela é responsável por todo o assessoramento dessa família, a inclusão no programa, o cadastramento, o licenciamento ambiental. Então a gente faz parte, eu diria, de todo o processo de regularização de uma agroindústria. Atualmente, 12 estão em regularização e 4 delas já são regularizadas. A qualificação das agroindústrias existentes e o surgimento de novas está movimentando a economia. Se a gente for nas agroindústrias, hoje no município, a gente vê o quanto isso está dando certo. E isso é um exemplo bom, porque a gente está para entrar mais dinheiro no fundo, a gente tem alguma coisa e vai continuar nesse processo. Porque as agroindústrias no nosso município é o ponto-chave. Por quê? Porque eu também faço a feira em Porto Alegre, sou agricultor, e o que acontece? A gente vê que os produtos que saem da agroindústria têm bastante aceitação na grande Porto Alegre. E isso poderia ajudar no município. Só que tem que legalizar. A família de José Odair Justim já descobriu que a agroindústria agrega valor ao produto e que abre novos mercados. Minhas filhas, tem três delas que estão trabalhando nessa área de industrialização. Porque eu sempre passei para elas e elas vejo hoje. Na verdade, para não secar na agricultura, a gente tem que melhorar o poder requisitivo, para a gente ter vida digna na agricultura. Então, o que acontece? Você tem que processar a maioria dos nossos produtos e levar um produto saudável e limpo também na cidade. Não só levar o produto in natura, levar ele mais pronto, que hoje, com a correria que tem na cidade, as pessoas gostam de um produto mais pronto, porque não tem tempo para preparar. Então, o que a gente faz? A intenção é agregar valor num produto da matéria-prima e valorizar ele para poder chegar no mercado, para a gente também ter melhor poder inquisitivo. Os Justins estão fazendo o caminho contrário ao êxodo e permanecem cultivando e industrializando produtos ecológicos como chips de banana, banana passa, banana desidratada, doce de banana, melado e açúcar mascavo. Eu pretendo continuar com a feira e continuar com os produtos. Você te vê vivendo na cidade? Não, é difícil. Você sairia daqui para ir morar em outro lugar e colocar uma agroindústria em outro lugar? Não. Aqui é bem bom, bem calmo. E na cidade não é bem assim. E como é que a senhora se sente com algumas das suas filhas, junto com vocês aqui na propriedade, tocando o negócio? Eu acho muito bom. O que tenho quatro filhas, e a gente ensinou os produtos a fazer. Tem hoje duas que também estão fazendo feira e também estão começando com esses produtos, né? Que elas vejam, também veem um futuro bom com isso aqui. Eu acho que a gente tem que envelhecer bem, saudável. E é isso que o povo está procurando e é isso que eu também acredito. Que a gente tem que trabalhar quanto mais um produto mais limpo, mais saudável, melhor para a nossa saúde e para a gente viver bem. Porque hoje a gente vê as pessoas estressadas, muitas vezes é porque existem muitos produtos químicos que estão afetando o sistema nervoso das pessoas. Não só a gente acha, ah, é só o câncer, ah, é só isso. Mas tem muita gente depressiva, muita gente agitada e provavelmente é a alimentação que está influenciando não só as pessoas idosas, como pessoas jovens, como criança, que também está tendo dificuldade até de atenção nos colégios por causa dos agrotóxicos. Então, por isso que eu acredito em uma alimentação saudável. Depois do intervalo, vamos conferir a qualidade das agroindústrias da região noroeste. Um equipamento que auxilia na produção do suco de uva integral. Tchau. Tchau.